Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma revisão da semana passada, se alguém não estava aqui, ou até mesmo para a gente lembrar um pouquinho, tá? Então, a gente está falando do Mambo, que teve sua origem em 1992. O criador foi Rui Ildebrando, né? Esse moço aí da foto. É um jogo brasileiro, que foi criado no Belém do Pará. A origem dele veio da brincadeira. Eles chupavam manga e usavam o caroço de manga para brincar. Então, Rui Ildebrando foi lá, analisou, pensou, e em cima dessa brincadeira criou um novo jogo. O nome é Mambo, porque a parte do mam vem da manga e o bol de bola. Então, a bola de Mambo, ela tem o formato do caroço da manga. Então, esse formato da bola de Mambo vem devido ao formato do caroço de manga. O diferencial desse jogo é porque ele utiliza duas bolas ao mesmo tempo. Então, durante o jogo, são duas bolas ao mesmo tempo. Então, esse é o grande diferencial, porque a maioria dos esportes... Até então, o único esporte que eu conheço que utiliza duas bolas simultâneas é o Mambo. Aí, nós temos a área de jogo, né? Ela mede de comprimento 10 metros, tem 5 metros de largura. Em volta, ela existe a área livre, que tem 1 metro e meio. E a rede fica numa altura de 1,25 metros do chão. Isso foi nossa revisãozinha de semana passada. Agora, a gente vai entrar no Mambo falando do conteúdo de hoje, tá? Vamos entender o sistema de pontuação. Cada bola vale um ponto. Então, eu posso marcar até dois pontos, né? Enquanto a bola... Quando a bola cair. Enquanto a bola está em jogo, né? As bolas estão em jogo, nem que se... Pode ser quando estão as duas ou uma. A gente chama de rali. Rali é o tempo em que a bola está em jogo. Quando as duas bolas estão no chão, a gente fala que acabou o rali. Então, é possível marcar até dois pontos em cada rali. O ponto é marcado quando a bola toca no solo, no chão da quadra do adversário. Porém, a gente tem as chamadas de neutralidades. O que seriam as neutralidades? É quando ninguém marca ponto. Então, é... Se eu jogo uma bola, caio dentro da quadra de vocês. Quando eu jogo a outra bola, né? E ela cai do lado de fora da quadra. Então, eu tenho uma bola dentro da quadra e uma bola fora da quadra. Não marca ponto. Se ficar uma bola em cada quadra, tem uma bola do meu lado e uma bola do lado de vocês. Ninguém marca ponto. E erro e acerto da mesma equipe, né? Que é aquele que eu falei. Eu joguei a primeira bola, caiu na sua quadra, dentro da quadra. Quando eu joguei a segunda, caiu fora. Então, eu não marco ponto. Se jogar as bolas fora, não marca ponto. Então, a pontuação só vai ser marcada se a bola cair dentro da quadra. Se as bolas caírem dentro da quadra. Dúvida até aí? Deu pra entender o que é neutralidade no jogo? Sim. Sim. Isso. Então, a neutralidade marca ponto ou não marca ponto, quando tem neutralidade? Não marca ponto. Não marca ponto. Perfeito. Então, uma bola cai em cada quadra, marca ponto? Não. 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 Erros iguais. As duas equipes jogaram a bola pra fora? Não. 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 Agora, caiu uma bola dentro da quadra e uma bola fora? Não marca ponto. Não marca. Vocês são maravilhosos. Entendem? Não, não. E o rali, enquanto vai começar o arremesso, as bolas estão lá em jogo, caiu uma, mas ainda tem uma em jogo, continua o rali. Quando as duas bolas estiverem no chão, acabou o rali. Então, a pontuação do Mambol é assim. O jogo. O jogo pode ser individual, um contra um, ou duplas. O objetivo do jogo é derrubar as bolas na quadra do adversário. Então, o objetivo é que as duas bolas caiam dentro da quadra do adversário. Não tem tempo, não é cronometrado, igual no futebol. Ah, são 45 minutos. Não. No Mambol, vem-se quem ganhar dois sets de 12 pontos. Então, teoricamente, se empatar um a um, vai pra melhor de três. Né? Tem que ganhar dois sets fazendo 12 pontos. Mais ou menos igual o vôlei. E o vôlei também não tem tempo definido. É por pontuação dos sete. Quando eu falo sete, não é do numeral. Eu tô me referindo ao sete como se fosse período do jogo. Período de tempo. Primeiro tempo, segundo tempo. Oi? Cada partida. Isso, cada partida. Então, vamos lá. Uma partida de... Digamos que uma partida de Mambol tem três sets. É como se fosse dividido em três tempos. Só que esse tempo não vai ser marcado no relógio. Pra saber se chegou ao fim ou se continua. Esse tempo é marcado pela pontuação. Quem faz 12 pontos, fecha o primeiro tempo. Ganha o primeiro tempo. Deu pra entender? Sim. Deu. Então, vamos dizer que estamos jogando em dupla, tá? Eu sou... Aqui eu tenho uma dupla e aí vocês são outra dupla. Vocês fizeram 12 pontos no primeiro. Vocês ganharam. Tá um a zero. No segundo sete, eu marquei pontos. Cheguei aos 12 pontos primeiro. Tá um a um. Aí a gente vai para mais um tempo. Pra ver quem ganha. Se vocês ganharam primeiro, chegaram a 12 pontos primeiro. Um a zero. Na segunda vez, vocês fizeram 12 pontos de novo primeiro do que eu. Acaba o jogo. Vocês ganharam o jogo. Fernando Paz, claro. Aquele que ele falou, hein? Eu preciso que desligue o microfone. Só abra quando eu vou falar. Isso. Então, o jogo de manbol, ele acontece nesse estilo. O arremesso. O arremesso. O arremesso, né? Ele é o que vai dar início ao jogo. Ele não pode ser em cima da linha do ombro. Então, eu não posso pegar a bola de manbol e jogar acima do meu ombro. Minha mão tem que estar sempre abaixo. Se a minha mão está abaixo e eu jogar assim, eu posso. O que eu não posso é levar a mão para cima. Eu posso jogar de baixo para cima. Em diagonal. Desde que eu não levante, a bola não passe, né? Da linha do meu ombro. A bola está aqui, abaixo do meu ombro. Na linha do ombro, eu não posso deixar ela passar. Se ela está abaixo, eu posso realizar esse arremesso, tá? Então, eu posso pegar aqui a bola e fazer, ó. Para frente. Está abaixo. Eu posso fazer de baixo para cima. Eu posso fazer em diagonal. Deixa eu não passe a linha do ombro. E esse arremesso é feito com uma mão só. Eu não posso utilizar as duas mãos para jogar. Eu só posso utilizar uma mão. Posso utilizar as duas mãos para segurar a bola. Vocês arremessaram para mim. Eu vou pegar. Aí eu posso segurar com as duas mãos. Mas sempre que você vai fazer o arremesso, uma mão só. E sempre tem que ser abaixo da linha do ombro. Nunca pode estar acima. Como em qualquer jogo, existem faltas, né? As faltas leves e as faltas graves. Nós vamos começar com as faltas leves. Invasão no saque. Então, você tem lá o espaço. Vou voltar lá na quadra. O espaço de saque. Se eu passar desse espaço, eu estou invadindo a área. Então, não posso. Eu só posso jogar no local determinado para fazer. Então, se eu pisar, de repente, na linha ou sair da área de saque na hora de sacar é uma falta leve. Invasão da quadra do adversário é uma falta leve. Vou pegar a bola. Vou tentar pegar a bola. Pisei na linha por baixo. Passei a mão por cima. São consideradas faltas de invasão da quadra do adversário. Então, é considerado falta leve. São as mais tranquilas. E nós temos as faltas graves. Arremesso frontal. Que seria você arremessando por cima do seu ombro. pegar a bola e jogar. Isso é grave? Não pode. Pinta de braço. É você fingir que vai jogar e não joga. Então, é uma falta grave também. Arremessar com as duas mãos. Não pode. Você só pode arremessar com uma mão. Então, lembrando. Se eu vou segurar a bola, eu posso segurar com as duas mãos. Se eu vou arremessar, eu só posso utilizar uma mão. Você tem tempo para segurar essa bola. Eu peguei a bola. Eu não posso ficar aqui. Vou jogar para onde? Vou jogar para quem? Não. Você só tem dois segundos. Então, o jogo acaba sendo um jogo rápido. Porque você pegou a bola e jogou. Pegou a bola e jogou. Você não pode ficar mais de dois segundos. Passa muito rápido. Mil e um, mil e dois. Acabou. Já foi dois segundos. Então, se ficar muito tempo, mais de dois segundos com a bola na mão, é uma falta grave. Não pode. Segurar as duas bolas simultaneamente. Veio uma, veio a outra. Só com as duas bolas. Falta grave. Só pode ficar com uma bola a cada jogador. Então, se pegou uma, você só tem dois segundos. Não pode ficar muito tempo com ela. Já arremessa de volta. E assim vai o jogo acontecendo. E você não pode golpear a bola. A bola veio e você bater nela. Como se fosse o vôlei. No vôlei, a gente golpeia a bola. No mambol, você precisa segurar essa bola. Você não pode golpear. Você segura. Se você golpear, é uma considerada falta grave. Então, nós temos... Tem mais regras. Mas eu só estou passando os pontos principais para vocês aqui. Tá? Então, penso... Grave é como se fosse o cartão vermelho do futebol. Não posso fazer. Então, quando eu falo arremesso frontal, não quer dizer que eu não possa pegar a bola de mambol aqui e jogar nesse movimento para frente, assim. Quando eu falo em arremesso frontal, é que eu não posso arremessar para frente, passando do meu ombro. Tá? Então, isso tem que ficar bem entendido. E a gente acaba o conteúdo de mambol. É um conteúdo bem curtinho, fácil e tranquilo de ser estudado. Né? É um... A gente tem que valorizar as coisas que o Brasil traz para a gente. Sim. Obrigado.